No início da tarde de domingo, Joelson Gomes dos Santos, de 35 anos, levou dois tiros na perna direita, dois na coxa esquerda e um no peito. Segundo informações da polícia militar, a motivação teria sido uma briga entre facções. O crime aconteceu próximo à escola estadual Fernandes Vieira, no bairro dos Ipês. A vítima ainda foi socorrida ao trauma, mas não resistiu aos ferimentos.